Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim abrir aqui com vocês um recebido da Karina Pinheiros. A Karina Pinheiros, pra quem não sabe, é a parceria que eu tenho que confecciona as palmilhinhas. Deixa eu mostrar aqui, não tem nenhuma palmilhinha agora aqui pra mostrar. Tem essas aqui que são bem antigas que eu uso pra tá moldando esse sapatinho. Ela já vende as palmilhinhas prontas, vende vários outros acessórios. Agora eu vou abrir aqui pra ver o que ela mandou pra mim. Eu tinha umas encomendas pra fazer e eu pedi pra ela mandar pra mim uns negócios de time, né, ó. Pra tá colando o sapatinho, ó. Do Bahia, os dos All Star. Me mandou aqui esses aqui também, que é dos All Star, ó. As estrelinhas. Olha que bonitinho esses aqui, meninas. Essas aqui são novidades. Olha que gracinha esse panda. A girafinha. O leãozinho. O ursinho príncipe. Ai, que graça esse aqui, meninas. O hipopótamo. Sapinho. Gente, é muito delicadinho esse aqui mesmo pros sapatinhos de bebezinho, viu? Olha o tigrezinho. Esse aqui, fazer a sandalinha Jonas e colocar vai ficar perfeito. Olha, esse aqui eu acho que é o koala, né? O elefantezinho. Mais símbolos. Ursinho de príncipe, de coroinha. Ah, o time do Vasco que eu tinha pedido pra ela. O time do Vasco. Olha, e símbolos do Adidas, pra tá colocando no sapato. Mais do time Bahia. Colocando aqui. Esse time aqui, que eu não sei agora o nome dele. Mas ela faz o time que você quiser, tá menina? A escrita do Adidas, pra tá colocando no... Inclusive, eu tô até com um sapatinho Adidas aqui, ó. Ó. Que bacana colar pro lado de fora. Ou aqui atrás, né? No sapatinho. Esse aqui também. Olha, esse aqui é no branco. Esse aqui é com branco e preto, olha. É inverso as cores. Bem bacana. E mais um pouquinho do símbolo do All Star. Os N's. Pra quem tem dificuldade de fazer. Esses aqui são os N's do Neo Balas, tá? Ó. O N de Neo Balas. Já tá cortadinho, bem bonitinho, ó. Pra tá colando. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Como que deveria... Deve ficar a coisa mais linda. Na sandalinha Jonas. Esses bichinhos aqui. Porque a sandalinha Jonas, eu acho ela uma sandalinha bem bebezinha, sabe? Um modelo bem bebezinho. E pra pôr esses desenhinhos aqui, ó. Olha que lindinho que ia ficar. Ó. Se fosse do leãozinho. Olha que gracinha. Aí faz na cor combinando, ó. É um, vamos dizer, um modelinho bem econômico, barato de fazer. A girafinha. Olha. Olha que lindinho o panda que ficou. Até pra pôr os de time também, né, meninas? Ó. É um modelinho assim, simples de fazer. Rápido, fácil. E se você colocar esses bichinhos, esses símbolos, fica coisa mais linda. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui pra mostrar. Ah, tá. Eu fiz um tênisinho do Bahia. Deixa eu pegar aqui. A cliente escolheu a cor, o All Star, pra fazer. E aí eu fiz ele na cor do time. Que é esse aqui que eu vou fazer. Ela não quis um detalhe vermelho. Só quis azul e branco. E aí eu vou tá colando ele aqui na lateral, ó. Do time do Bahia. Então dá pra você fazer várias combinações de cores no All Star de cano longo, né? Pra tá colocando também os desenhinhos, os bichinhos, os símbolozinhos. Olha, eu tava puxando aqui. Tempo de estragar o negocinho. Então eles vêm com uns pontinhos. Esses pontinhos é bom cortar, não é bom puxar não, tá? E eu tava puxando já, né? Então aí eu cortei e aí eu vou colar aqui. Ó. Tá vendo o símbolo? Aí você pode tá fazendo também pra tá colocando os bichinhos, né? Ó, do lado, ó. Também é um modelinho bem fácil de tá fazendo. Pra tá colocando esses adesivos. Adesivos não, esses emblemas, né? Emblemas, símbolos. Não sei como se chama bem o correto disso aqui. Mas, ó, vou pegar aqui. Eu ainda tô aqui com o sapatinho Roberto, ó. Ele é verde. Dá pra colar o que aqui, ó? O sapinho, tá vendo? Ele é verde. Dá pra colar o sapinho aqui. Ou aqui na frente. Não sei, mas acho que na lateral ficaria mais bonitinho. Né? O sapinho. Deixa eu cortar aqui pra gente já ver. Olha aqui, meninas, ó. Como que iria ficar. Ah, olha, não colei não. Só coloquei por cima, né? Olha que gracinha que ia ficar. De sapinho, né? Mas aí dá pra fazer de várias combinações de cores e colocar esses bichinhos. Eu amei esses bichinhos. São tão delicadinhos eles. Amei mesmo. Eu apaixonei por esse aqui, ó. Olha que gracinha. Então é isso, meninas. Mostrar pra vocês esse recebido, né? Eu estava precisando dos símbolos de times. Ela já mandou esses aqui que são novidades lá, né? Vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato da Karina pra vocês estarem entrando em contato e adquirindo os produtos delas. E assim, meninas, pergunta pra ela, né? O que mais ela tem de produto, de mercadoria, pra estar enviando pra vocês, caso vocês tenham interesse de comprar, pra estar aproveitando em questão do frete. Esse aqui, pra vocês verem, ela me mandou numa carta, né? Numa carta registrada. Porque eles são poucos, né? Então cabe dentro desse envelopezinho aqui. Mas se você necessitar de comprar mais coisas, ela manda dentro da caixa, tá ok? Então tá aqui na descrição do vídeo o link do contato da Karina. Karina, muito obrigada. Amei todos de paixão. São todos muito bem lindinhos esses aqui, ó. Essas novidades aqui. Tá ok? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.